Estamos a menos de um mês para a posse dos prefeitos eleitos nas últimas eleições municipais, mas ainda em definições em algumas cidades. Em Pirapózinho, o prefeito eleito Orlando Padovan tenta na justiça reverter a cassação do mandato dele. Pela decisão da justiça, Pirapózinho não tem prefeito eleito para tomar posse no dia 1º de janeiro de 2017. Muito ruim, porque fica essa disputa e prejudica muita população daqui. Tudo gera transtorno. Orlando Padovan, do Democratas e o vice Antônio Carlos Colnago, do PSB, foram acusados de envolvimento em condutas ilegais durante a campanha, em questão à compra de votos. Na análise do juiz, foram considerados elementos probatórios, ou seja, aqueles que podem ser usados como provas para a acusação de compra de votos. O primeiro item citado é a distribuição pelo coordenador ou representante de campanha de 900 camisetas vermelhas com a determinação de que elas fossem usadas no dia da eleição. E o segundo item citado, embasado em depoimentos de testemunhas, revelou que na véspera da eleição houve uma distribuição gratuita de bebidas. Padovan alcançou 6.507 votos, apenas 32 a mais do que o segundo colocado, Marcos Antônio Brambila, do PSDB. A cassação da candidatura do vencedor também dividiu opiniões. A justiça apurou também que o vereador Cícero Alves Maia, do PRP, que obteve 335 votos, teria praticado crimes eleitorais relacionados à captação ilegal de votos. Maia chegou a ser preso na operação Camiseta Vermelha da Polícia Civil. Situação parecida aconteceu em Indiana, município que tem menos de 5 mil habitantes. A prefeita reeleita, Seleide Aparecida Floriano, teve os votos anulados pela Justiça Eleitoral. A sentença atesta prática de captação ilícita de sufragio. No português, claro, a mesma compra de votos. A indefinição agora é com o que vem pela frente. De acordo com a Justiça, em ambas as cidades devem ocorrer novas eleições. População que sai no prejuízo, né? E aí